tem aqui essa tornada aqui ó, laranjadazinha, 2008 2008, aqui o nosso canal mostra o detalhe tem várias motos aqui diversificadas para vocês meus amigos do canal, estamos aqui mais uma vez com uma aventura diversificada como vocês estão acostumados a ir, as nossas aventuras sempre nos matam pescaria, trilha e muito mais e dessa vez nós estamos aqui, vamos dar uma pesquisada de preço aqui na feira do troca em Caruaru como vocês estão vendo aí, estamos às margens da BR-104 de frente ao pátio onde acontece a feira de troca, de venda, de carros e motos aqui em Caruaru e continua fechado por conta da pandemia mas está acontecendo aqui, hoje tem muita novidade para você hoje está muito movimentado, vou dar um giro aqui para vocês estarem vendo olha aí, é muito movimentado, vai ter muita pesquisa de preço de carro, de moto para você e quero convidar você que não é inscrito no nosso canal que venha se inscrever no nosso canal aí, nos acompanha aí que vai ter muita coisa bacana para você olha aí, tem muita gente mesmo hoje olha aí, muita gente e vamos lá, vamos lá todo mundo sendo consciente, usando máscara e álcool gel dá para acontecer sim, as feiras aqui em Caruaru vamos lá olha meus amigos, começando, vamos começar aqui por essa moto aqui, a 3.800 98, 99, duas cabeças todo dia, pago 2.020 tem a pena, cai, a máquina, fica tudo errado meu querло, aí � pela Antipía eu falei, minha filha, não tá tem problema eu plato é o que fala é o que eu falo olha eu elito O movimento é grande hoje aqui, viu? Aqui é o setor dos carros aqui, ó. Tem muito carro aqui. Tem aqui essa tornada aqui, ó. Laranjadazinha. 2008. 2008 aqui, o nosso canal aqui mostra o detalhe. Filé, olha pra aí. Quem gosta, sabe o que eu estou falando. 2008, freia disco. Pneuzinho top. Motorzinho chutinho, ó. Maravilha. Freia disco atrás também, ó. Caninho original. Motinha este. Preço dela é 10 mil. Tá pedindo 10 mil. Olha aí, ó. Isso aqui é relíquia. Sempre gosto de falar pra vocês. Se você encontrar uma coisa dessa na feira, é relíquia, olha aí, ó. 250. XR 250. Como eu falei pra vocês que o vídeo hoje ia ser ia ser top de linha, olha aí, ó. Extra, extra, extra. Tornado XR 250. Se você quiser deixar o like, deixa o like aí. Olha, motorzinho chutinho, ó. que é assim, mostra detalhe. Deuze novo, extra. Ó, meus amigos, tem essa aqui. Mais uma 150 aqui pra vocês, uma fan 150. é essa, hein. Que ano é? 2012. Tá em dia? Tá em dia. Atrasada. Qual o preço dela? 4,700. Aqui mostra o detalhe, Enxutinho, motorzinho, enxutinho. Olha aí, pra você que tá pesquisando aí o preço aí, ela deve quanto? 3,000. Deve 3,000. É um pouco alto o débito, mas você que tá pesquisando aí, você vê se compensa, né? Aí, ó. Tá arrumadinha, o pneuzinho tá meia vida. A praca é de onde? A praca é daqui mesmo, de Caruaru. A quilometragem tá assim. E é isso, meus amigos. Filé. Freia disco. E nos acompanha aí que vai ter mais. Tem várias motos aqui diversificadas pra vocês, meus amigos. Mas às vezes é complicado gravar uns vídeos assim, porque tem muitas pessoas que não querem que grave, não querem aparecer, não querem informar, entendeu? Aí é complicado. Às vezes as pessoas não dão nem joinha, às vezes não sabem o sacrifício que é gravar um vídeo desse. É sacrifício. É bronca. É. 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 Perguntar o número pra vocês entrar em contato. Diz aí. Quanto é ele? 95. É. DDD 81. 95. 96. Ah, é. 96. 27. 27. 14. 14. 48. Olha aí. Ele negocia direto com o moto. Ele negocia direto com o moto, né? É. Pronto. Ele negocia, sempre tem moto. Aí você entra em contato com ele aqui e negocia com ele, ok? Beleza. Ó, meus irmãos, aqui também tem Pop 100 também, ó. Lindas motos. Muito lindas mesmo essas motos, ó. Ó o pedelinho. Só que o dono não tá aqui pra gente perguntar o preço. Como eu falei pra vocês, é complicado demais. Complicado. Que às vezes as pessoas não querem informar. Como eu falei pra vocês, eu voltei ali pra perguntar o número do preço. Ou seja, o número do telefone pra vocês entrarem em contato. Tem várias, várias motos aqui. Como vocês estão vendo. tem 99, 98, 2000, Pop 100. E vários anos de vários modelos. Vamos. Essa Popzinha aqui é 4,7 cento todo em dia. E a baixa de gravando? Que anela? Que anela? Quem paga é quem vê. Eu compro é... Mas quem paga é quem vê. E o cara pagava bastante. Quem comprou já recebeu o fundo de reserva já. Olha, que ano é ela? Eu, eu. Que ano é ela? 2015. 2015. 2015, aí, ó. Deixa eu pegar aqui, pegar o número novo. Ó, meus amigos, se você quiser entrar em contato com esse vendedor aqui, dessa Pop, ele tá sempre com moto aqui, na feira, aqui em Caruaru. o número é... DDD 81 9 2 4 3 9 8 7 2 Fala com... Fala com... Edivaldo. Edivaldo. Olha aí. Edivaldo da moto. Tá aqui o número. O número é esse. Se interessar, entra em contato aí e negocie com ele aí. Beleza? Ó, meus amigos, tem essa aqui, 2005, 150 Titan ES, na partida. 3,800. É atrasada ela, Tá atrasadinha, né? 3,800. 3,800 aqui, ó. Atrasadinha, Titan. Motorzinho, chutinho também, ó. E aí, tudo pago, eu transferia pro seu nome, ó. A gente rouba a carro do cara aí. Vou pensar no negócio do cara. Tá com a roupa. É boa, não? 3,800. 3,800. 3,800. 3,800. 3,800. Filézinho Tem um aqui de tancar Essa também azulzinha Essa é tua também? Não, é do 1, ele deixou aí Parece que é 14.300 14.300 deve ser o deputado É verdade Tem essa bis aqui 125 também, 2015 Nova, nova, nova Todo dia Na partida 7.500 o preço dela Todo dia Olha, tem essa 150 também 5.700 Para colocar preço Que ano é ela? É 2008 2008, todo em dia Todo em dia Pago 2020 2008 Filé, filé 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700, como está, please? 2.000 quanto? 2001 Lembrando que é uma KS Não é na partida Titã KS 2008 Tu tem algum contato? Tu quer informar de algum contato Para alguém entrar em contato? Não, né? Beleza Dormir hoje Obrigado, vice Valeu pela atenção aí Pois é, meus amigos Está aí Várias motos diversificadas para vocês Como vocês estão vendo E para o vídeo não ficar muito extenso Eu quero agradecer a todos E lembrando para vocês Que a qualquer momento Eu posso estar postando conteúdos Diferentes De aventuras De pescarias Porque o nosso conteúdo é isso Ok? Eu quero informar a todos Para vocês ficarem cientes Quando vocês se inscreverem Está nos acompanhando aí Vocês estão aí com as imagens aí Vocês estão aí com as imagens aí Da feira Para o vídeo não ficar muito extenso Eu estarei finalizando esse vídeo Agradecendo a todos Agradecendo a você Que acabou de se inscrever Que deu joinha Que compartilhou Muito obrigado mesmo Em breve nós estaremos Com mais conteúdo Esse foi um dos conteúdos Bem procurados aqui Por isso que eu resolvi Gravar Atender Como Muitos pedem aí A gente atende aí O pedido de vocês Estamos aqui para servir Porque Aquele que não serve Não serve Para ser servido Ok? Obrigado E fica aí Com essas imagens aí E fica aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.